Sou o Júnior Dursk, chefe do Madeiro. Convido vocês para experimentar o nosso cheeseburger, que fazemos com ingredientes de altíssima qualidade, carnes muito bem selecionadas, sem nenhum tipo de conservante, o que faz com que o nosso cheeseburger seja muito saudável e gostoso. Até porque fazer comida saudável é minha obrigação com vocês.